Tem uma piada que eu tô sendo investigado pelo Ministério Público, onde estão, assim, pedindo pra me apagar de todas as redes sociais, todas, tem uma multa milionária, milionária mesmo, milionária mesmo, e o pedido de prisão. Tá leve, então. Por causa de uma piada de 2016, do meu primeiro especial, a piada é, surdo mudo com mal de Parkinson, é considerado gago? Piada antiga. Porque aí ele gagueja, é isso. Multa milionária, porque aí é dano coletivo, tem mundo que nem sabe que eu existo e querem dar uma recompensa pra ele, por causa de uma piada que nem ouviu. E ele é surdo, isso é um mundo. Isso aí não foi nem piada, isso aí é a lógica, é a minha lógica. Então, assim...